E hoje, investigação pura da BBC. Olha só, os apps de empréstimos instantâneos que roubam dados pessoais e chantageiam clientes. Isso lá na Índia começou, depois foi pra China e outros locais da África e já já chegou na América Latina. E a BBC agora, em 18 de dezembro de 2023, fez uma reportagem completa sobre esses apps, esses aplicativos que fazem golpes, com o uso das grandes Big Techs. Eu já escrevi sobre isso, eu quero mostrar pra vocês, essa investigação foi feita durante todo esse ano. E eu vou mostrar aqui, é extenso essa matéria, eu quero mostrar pra vocês tudo que a BBC investigou, inclusive com pessoas dentro dessas empresas, colocaram um jornalista, foi dentro, se infiltrou, é coisa de cinema, bonita a reportagem mesmo. E eu quero mostrar pra vocês antes disso, que eu já escrevi sobre isso no começo deste ano, mas eu tive uma visão jurídica um pouco maior, porque eles vieram pra fazer, a matéria é investigativa, é informativa, eu já fiz pelo ponto jurídico, eu escrevi na Amazon um livro, fica aqui ó, pra quem nos acompanha por imagens. O nome do livro chama-se Apps Sem Lei, A-P-P Sem Lei, golpe antigo de novo contra o povo, agora dentro da Play Store. Dentro da Apple Store ou da Play Store, que são as Big Techs que controlam tanto o Samsung, a Apple, enfim, o iPhone, digamos assim, dentro dos aplicativos onde você baixa eles, existem aplicativos livremente, você coloca ali, pode testar, por exemplo, um termo pra você pesquisar e ver que existem aplicativos aí no seu celular, empréstimos para negativados. Você colocou esse tipo de termo, empréstimo para negativado, então vai aparecer diversos aplicativos prometendo o tipo de empréstimos na hora, você só precisa pagar um pouco de cadastro, você precisa fazer um cadastro e tudo, e nisso que você faz o cadastro, você perdeu seus dados. E nisso que você faz o cadastro, no mínimo, eles vão te roubar essa entrada. Isso acontece agora, em 18 de dezembro de 2023, com a jurisdição, com a autorização da Apple Store, com a autorização da Play Store, que seria da Samsung, do Galaxy, enfim, as grandes Big Techs onde estão localizados, onde estão alojados esses aplicativos, com a autorização deles, esses aplicativos estão ali para dar o golpe em você. E voltando pra cá, depois você veja, você quer comprar, é bem rapidinho essa interpretação que eu fiz, mas agora aqui com a BBC, a investigação da BBC, os apps de empréstimos instantâneos que roubam dados pessoais e chantasiam pessoas. Aqui é forte, porque fala, inclusive, de pessoas que perderam os dados pessoais, como vídeos íntimos, algumas pessoas gostam de ter isso. Eu acho, assim, cada pessoa faz o que quer da sua vida, mas ter esses tipos de vídeo íntimo no seu celular, você está condenado a que isso entre na rede. Então não tenha. Mas também, se quiser, pode ter, mas fique ciente que para vazar isso daí é muito fácil. Então, para começar assim a leitura, para quem não sabe como é por imagens, eu vou pedir, então, para diminuir isto, diminuiu aqui nas nossas imagens, em todas as nossas redes, cuide, compartilhe, para chegar a mais pessoas. Então, vamos começar a leitura. Gravações secretas revelam práticas de intimidações em duas centrais de cobrança de aplicativos de empréstimos. A reportagem é de Ponan Agarwal, Nupur Sonar e Stephanie Gerard, da BBC World Service, eis-Ais Investigation. Olha, eles se formaram um grupo de investigação particular, praticamente, para nós. Dia 16 de dezembro de 2023. Ela é nova, que eu estou lendo no dia 18. Uma rede de chantageistas vem usando aplicativos de empréstimos instantâneos para enganar e humilhar pessoas em várias partes da Índia, em outros países da Ásia, na África e na América Latina. Chegou agora, mas já existiam algumas. Mas, entretanto, esse mais duro, esse mais pesado, eles estão chegando agora, aqui no Brasil. Pelo menos 60 pessoas indianas se suicidaram depois de terem sido assediadas e ameaçadas. Uma equipe de investigação da BBC se infiltrou no esquema para expor as pessoas na Índia e na China que estão lucrando com este golpe, às vezes com consequências mortais. Pânico e humilhação é o primeiro tópico de vários tópicos. É como eu disse, é extenso essa reportagem. Asta, Sinha, acordou com a voz de sua tia em pânico ao telefone. Abre aspas. Não deixe sua mãe sair de casa, ela disse. Ainda sonolenta, jovem de 17 anos, ficou horrorizada ao encontrar sua mãe, Bomi, Sinha, no quarto ao lado, soluçando desesperadamente. Normalmente alegre e corajosa, a mãe de Asta é uma respeitada divulgada do setor imobiliário de Mumbai, na Índia. Viúva, ela cria sua filha sozinha, mas agora ela estava emocionalmente devastada. Abre aspas. Ela estava desmoronando, relembra Asta. A mãe, em pânico, começou a contar à filha onde estavam todos nos contatos de documentos importantes e parecia desesperada para sair pela porta fora. Asta sabia que tinha que detê-la. Não há perca de vista, disse sua tia, porque ela vai por fim à sua vida. Asta, Sinha, sabia que sua mãe vinha recebendo ligações estranhas e devia dinheiro a alguém. Mas ela não tinha ideia de que Bomi estava enfrentando meses de perseguição e tortura psicológica. Ela foi vítima de um golpe de alcance global, com braços espalhados em pelo menos 14 países. Os criminosos usam vergonha e chantagem para ter lucro e, no processo, eles destroem a vida das pessoas. E como funciona o esquema? O esquema é simples e brutal. Existem muitos aplicativos que prometem empréstimos sem complicações em questão de 5 minutos. Nem todos são predatórios, mas muitos, depois de instalados no celular, extraem seus contatos, fotos e documentos e usam essas informações para extorquir as pessoas. Quando os clientes não pagam seus empréstimos no prazo, e às vezes até mesmo quando pagam, eles compartilham essas informações com uma central de atendimento. Nela existem jovens agentes contratados em regime temporário, armados com laptops e telefones celulares. Eles são treinados para assediar e humilhar as pessoas para receber o pagamento de empréstimos. No final de 2021, Bomi tinha, havia tomado emprestado cerca de 47 mil rupias, cerca de 565 dólares, ou 2.800 reais, de diversos aplicativos de empréstimos, enquanto esperava receber por algumas despesas profissionais. O dinheiro chegou quase imediatamente, mas com uma grande parcela deduzida de forma de tarifas. Sete dias depois, ela precisava pagar o empréstimo, mas ainda não havia recebido suas despesas. Por isso, ela tomou o emprestado de outro aplicativo, depois de mais um, e mais um, e mais um. As dívidas e os juros se multiplicaram, até que ela chegou cerca de 2 milhões de rupias, ou cerca de 24 mil dólares, ou 118 mil reais. Os agentes de cobrança logo começaram a ligar. Eles passaram rapidamente a ser grosseiros, lançando insultos e abusos contra a Bomi. E mesmo quando o empréstimo já havia sido pago, eles diziam que ela estava mentindo. Eles ligavam até 200 vezes por dia, dizendo que sabiam onde ela morava e enviavam fotos de cadáveres como advertência. Os abusos se multiplicavam. Elas ameaçavam enviar mensagem para os 486 contatos de seu celular, dizendo que eles, que ela era uma ladra e prostituta, e que ameaçaram manchar também a reputação de sua filha. Bomi não conseguia mais dormir, então. Ela pegou dinheiro emprestado com amigos, a família e cada vez mais aplicativos, 69 ao todo. À noite, ela rezava para que a manhã não chegasse, mas às 7 horas em ponto, seu celular começava a tocar sem parar. Com o tempo, Bomi conseguiu pagar todo em pré o dinheiro que devia, mas um aplicativo específico, chamado Aston Lohan, não parava de ligar. Exausta, ela não conseguia se concentrar no trabalho e começou a ter ataques de pânico. Um dia, um de seus colegas de trabalho o chamou até sua mesa e mostrou algo que havia no seu celular, uma foto pornográfica de Bomi, nua. A foto havia sido, curiosamente, montada com a cabeça de Bomi espetada sobre o corpo de outra pessoa, mas a imagem a encheu de nojo e vergonha. Ela desmaiou sobre a mesa do colega. Aston Lohan havia enviado aquela foto para todos os contatos do seu celular. Foi quando Bomi pensou em tirar a própria vida. A BBC observou evidências de esquemas como estes, perpetrados por várias empresas em todo o mundo, mas somente na Índia encontramos pelo menos 60 pessoas que se mataram após terem sido assediadas pelos aplicativos de empréstimos. A maioria dessas pessoas estavam na casa dos 20 a 30 anos. Elas incluem como um bombeiro, um músico premiado, um jovem casal, que deixou para trás suas filhas com 3 e 5 anos de idade, um avô ou um neto, que se envolveram juntos no aplicativo de empréstimos. Quatro das vítimas eram adolescentes. A maioria das vítimas tem muita vergonha de falar sobre o golpe e perpetrados permanecem, na sua maioria, anônimos e invisíveis. Depois de meses procurando por alguém envolvido, a BBC conseguiu encontrar um jovem que trabalhou como agente de cobranças em central de atendimento para diversos aplicativos dessas. A filmagem Juan se candidatou para trabalhar em duas centrais de atendimento diferentes, a Majesty Legal Service e Calflex Corporation. Ele passou semanas filmando disfarçadamente as centrais. Seus vídeos mostram jovens agentes assediando clientes. Abraços Comporte-se ou vou destruir você, ameaça uma mulher. Ela acusa o cliente de incesto. Quando ela desliga, começa a rir. Outra pessoa sugere que o cliente deve fazer sua mulher se prostituir para pagar o empréstimo. Juan registrou mais de 100 incidentes de abuso e assédios. Foi a primeira vez que a expressão instrução sistemática foi capturada pelas câmeras. O pior abuso que ele presenciou ocorreu na Calflex Corporation, localizada a poucas distâncias da capital indiana Nova Delhi. Ali, os agentes usavam linguagem obscena rotineiramente para humilhar os clientes ou ameaçar. Não se tratava de agentes de cobranças desonestas respeitando práticas empresariais. Eles eram dirigidos e supervisionados por gerentes de central de atendimento. Um desses gerentes se chamava Gizal Charuzaria. Juan ganhou a confiança de Charuzaria e ele e um jornalista que apresentava como investidor marcaram uma reunião e pediram para ele pedir exatamente como funciona o esquema. Ele explicou que quando um cliente faz um empréstimo, ele fornece o aplicativo acesso aos seus contatos no seu telefone. A Calflex Corporation é contratada para recuperar o dinheiro e se o cliente perder o prazo de pagamento, a empresa começa a assediá-lo depois dos seus contatos. Charuzia disse aos seus funcionários que eles podem falar qualquer coisa desde que consigam o pagamento. O cliente então paga de vergonha, ele conta. Você irá encontrar pelo menos uma pessoa na sua lista de contatos que pode destruir a vida dele. A BBC encontrou um contato direto de Charuzaria para ele não quis falar, mas ele não quis fazer comentários. A Calflex Corporation não respondeu às nossas tentativas de contato. Oh, suicídio. Uma das muitas vidas destruídas pelo esquema foi de Kine Mônica, servidora pública com 24 anos de idade. Ela era o cérebro da família, a única estudante de uma escola a conseguir um emprego no governo e uma irmã coruja para seus três irmãos. Seu pai, um agricultor bem-sucedido, estava pronto para ajudá-la a fazer um mestrado na Austrália. Na segunda-feira, em que ela se suicidou, três anos atrás, ela havia tomado uma lambreta para ir ao trabalho como de costume. Ela era toda de sorrisos contra seu pai, Kine Bomiper. Somente quando a polícia verificou o telefone e o celular e seus extratos bancários de Mônica, foi impossível descobrir que ela havia tomado dinheiro emprestado de 55 aplicativos de empréstimos diferentes. Tudo começou com um empréstimo de 10 mil rupias, cerca de 120 dólares ou 590 reais. Até atingir um valor mais de 30 vezes maior. No momento em que ela decidiu se suicidar, ela já havia devolvido mais de 300 mil rupias, cerca de 3.600 reais ou 17.700 reais em empréstimos. A polícia afirma que os aplicativos assediavam com ligações e mensagens em lugares e haviam começado a enviar mensagens aos seus contatos. O quarto de Mônica era agora um santuário improvisado. Seu cartão de identificação do governo está pendurado na porta e a mala que sua mãe preparou para que ela fosse a um casamento ainda está ali. O que mais incomoda seu pai é que ela não havia contado para ele o que estava acontecendo. Nós poderíamos ter conseguido dinheiro facilmente, afirma ele, enxugando as lágrimas. Bom, Pani, está furioso com as pessoas que fizeram isso. Enquanto levava o corpo da filha do hospital para casa, o celular dela tocou e ele atendeu. Ela, uma reclamação em linguagem magucena. Eles nos disseram que ela tinha que pagar e ele conta. Nós dissemos que ela estava morta. Bom, ficou imaginando quem poderia ser aqueles monstros escondidos e invisíveis. Harry, nome fictício, trabalhou em uma central de atendimento fazendo cobranças para um dos aplicativos dos quais Mônica havia tomado dinheiro emprestado. O salário era bom, mas na época da morte de Mônica, ele já se sentia incomodado por participar daquele esquema. Harry afirma que não fez ligações abusivas, segundo ele, porque estava na equipe que fazia as ligações iniciais, que eram educadas. Mas ele conta que os herentes instruíam os funcionários a sediar as pessoas e ameaçá-las. Os agentes de cobrança enviavam mensagens para os contatos das vítimas, acusando-as de roubo e fraude. Abre aspas. Todos têm uma reputação a defender perante sua família, afirma ele. Ninguém irá manchar essa reputação por apenas 5 mil rupias, cerca de 300 reais. Quando era feito um pagamento, o sistema avisava sucesso e eles partiam para o dinheiro ser o cliente seguinte. Quando os clientes começavam a ameaçar e tirar suas próprias vidas, ninguém os levava a sério. Foi quando os suicídios começaram a acontecer. Os funcionários ligavam para seu chefe, Parson Tavek, pedindo para parar com aquilo. No dia seguinte, Tavek compareceu ao escritório. Ele estava com muita raiva. Ele disse, façam o que mandamos e consigam os pagamentos contra Harry. E assim eles fizeram. Alguns meses depois, Mônica estava morta. Tavek era implacável, mas ele não conduzia a operação sozinho. Harry conta que às vezes a interface de software mudava para o idioma chinês, sem dar aviso. Tavek era casado com uma mulher chinesa chamada Lian Tin Tian. Juntos, eles formavam uma empresa de cobranças Jianling & Pune, no oeste da Índia. Era lá que Harry trabalhava. Em dezembro de 2020, Tavek e Liang foram presos pela polícia. Pequim investigava um assédio e liderados pela subfiança alguns meses depois. Em abril de 2022, eles foram acusados de extorsão, intimidação e instigação de suicídio. No final do ano, eles já estavam em liberdade. A BBC não conseguiu rastrear Talk, mas quando investigamos os aplicativos para quais Jianling trabalhava, chegamos a um empresário chinês chamado Lin Shang. Ele não teve presença online. Mas encontramos um número de telefone relacionado a um dos seus funcionários. Nós nos apresentamos como investidores e marcamos uma reunião com Li. Com seu rosto desconfortavelmente próximo da câmara, ele se vangloriou dos seus negócios na Índia. Ainda estamos operando sem que os indianos saibam que somos uma empresa chinesa, afirmou ele. Em 2021, a política da Índia realizou buscas em duas das suas empresas que Li investigaram assédios aplicativos e empréstimos. Suas contas bancárias foram congeladas. Você precisa entender que como o nosso propósito é recuperar rapidamente nossos investimentos. É claro que não pagamos impostos locais e taxas de juros que oferecemos violam a legislação local. Li afirmou que sua empresa possui seus próprios aplicativos e empréstimos na Índia, no México e na Colômbia. Ele afirma que é líder no setor de controle de risco e serviços de cobranças de dívidas no sudeste asiático e agora está expandindo seus negócios para a América Latina e a África. Li tem mais de 3 mil funcionários no Paquistão, Bangladesh e na Índia, prontos para oferecer serviços pós-empréstimo. Li, então, explicou que sua empresa faz para recuperar os valores emprestados. Se você não pagar, nós podemos acionar você no WhatsApp. E no terceiro dia, iremos ligar e enviar mensagens para você ao mesmo tempo e ligar para seus contatos, contou ele. E no quarto dia, se seus contatos não pagarem, temos procedimentos detalhados e específicos. Nós acessamos os seus registros de chamada e capturamos muitas informações. Basicamente, é como se você estivesse nu à nossa frente. A vergonha, e aí vira a volta. Bom, mexinha, conseguiu lidar com assédios, ameaços, abusos e a exaustão, mas não com a vergonha de ser relacionada àquela imagem pornográfica. Aquela mensagem realmente me deixou nua frente ao mundo inteiro. Ela conta, perdi meu autorrespeito, minha moralidade, minha dignidade, tudo em segundo. A imagem foi enviada para advogados, arquitetos, funcionários do governo, parentes idosos e amigos dos seus pais. Pessoas que nunca mais olhariam para ela da mesma forma. Aquilo me marcou profundamente. É como colar um copo quebrado. Sempre haverá rachaduras. Ela foi excluída pelos vizinhos da comunidade onde morou por 40 anos. Até hoje não tenho amigos. Só sou eu, eu acho. Diz ela com um sorriso amargo. Alguns dos seus parentes não falam com ela até hoje e ela imagina constantemente se homens que trabalham com ela ficam imaginando uma sem roupa. Na manhã em que sua filhasta a encontrou, ela estava no fundo do poço. Mas aquele foi também o momento em que ela decidiu enfrentar a situação. Não quero morrer assim, decidiu ela. Bom, mexinha, denunciou o caso da polícia, mas não teve notícia desde então. Tudo que ela pôde fazer foi mudar seu número de telefone e se livrar do chip. E quando sua filhasta começou a receber ligações, ela também destruiu dela. Bomme pediu aos amigos e à família e aos colegas que ignorassem as ligações e mensagens. Até que um dia todas elas pararam. Bomme encontrou apoio entre suas irmãs, seus chefes e uma comunidade online de outras pessoas assediadas pelos aplicativos de empréstimos. Mas, principalmente, ela encontrou força na sua filha. Levo ter feito algo de bom para ter uma filha como esta, conta Bomme. Se ela não tivesse ficado do meu lado, eu teria sido uma das muitas pessoas que se mataram por causa de aplicativos de empréstimos. A BBC apresentou as informações dessa reportagem a Assa Lohan, através de seus contatos a Lian Tin Tin e Parmchon Teivig, cujo paradeiro desconhecido nem a empresa nem o casal responderam os contatos. Lian Tin respondeu ao pedido de comentários da BBC, afirmando que ele e suas empresas cumprem todas as leis e regulamentações locais e nunca dirigiram aplicativos de empréstimos predatórios. Ele declarou ainda que interrompeu sua colaboração com Jian Liang, a empresa de cobrança dirigida por Lian Tin Tin e Parmchon Teivig, e não coletou nem usou informações de contatos de clientes. Ele afirmou que suas centrais de atendimento e cobrança respeitam padrões rigorosos e negou que tenham lucrado com o sofrimento de cidadãos indianos comuns. A Magist Legal Service nega o uso de contatos de clientes para recuperar empréstimos. Eles nos disseram que seus agentes não são instruídos a evitar ligações abusivas ou ameaçadores e que qualquer violação das políticas de empresas resulta em demissão. Presença da América Latina Os aplicativos de empréstimos extorsivos também são conhecidos na América Latina. No México, a ONG Concejo Ciudadan já recebeu 19,2 mil denúncias de assédios desde os aplicativos desde 2020. Seus responsáveis já registraram duas tentativas de suicídio em pessoas que sofreram extorsão. Além da conhecida manipulação de fotos subtraídas do celular das pessoas, que instalaram os aplicativos e seu compartilhamento com os contatos do telefone para difamá-las, surgiu recentemente outra modalidade que envolve o sequestro dos celulares das vítimas. Seus perpetradores instalam no aparelho da vítima um programa maligno que a impede de ter acesso às informações enquanto não pagar a dívida sendo cobrada. Dados da ONG mexicana indicam que intervenções policiais recentes ajudaram a reduzir o número de denúncias, ainda na casa dos 800 casos por mês. Na Colômbia, a Superintendência de Indústria e Comércio, a SIC, relatou ter recebido 338 denúncias de aplicativos de créditos informais entre janeiro e julho de 2020, mas os especialistas acreditam que o número real de delitos seja muito maior. A SIC afirma que os delitos cometidos são de informações enganosas, falta de qualidade de serviço, qualidade de cláusulas abusivas, falta de mecanismos de atendimento e abuso psicológico. Até o momento, existem 61 processos de intervenção em aplicativos ativos e 61 processos judiciais com 459 pessoas físicas e jurídicas investigadas na Colômbia. O número de pessoas afetadas pela extorsão no país chega a 261.602, com um valor total conhecido de pouco mais de 1 bilhão de dólares ou 4,9 bilhões de reais. No Peru, as autoridades já detectaram um aumento desse tipo de delito. O coronel Marco Conde, chefe da Divisão de Roubos de Polícia Nacional peruana, declarou à BBC News Mundo, um serviço em espanhol da BBC, que práticas como empréstimos extorsivos têm sido frequentes no Peru e foi detectado um crescimento nos últimos anos, mas não há números oficiais disponíveis. Na maioria dos casos, trata-se de fotos roubadas que são manipuladas e compartilhadas com os contatos do telefone, mas também há casos em que se exige que os contatos paguem a dívida e a dívida pendente, segundo o Conde. Com a colaboração de Rony Sen, Shuda Parshad, Sid Hassan, a cuja ainda a equipe da BBC é aí, agradecemos também os repostos disfarçados que não podem ser identificados por questão de segurança. Informação da América Latina, formicida por Marcos Gonzalez, Daniel Pardo e Guilhermo Omo, a BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. É preciso ficar de olho nessa situação, porque realmente todos os aplicativos, todos, como eu já até mostrei que escrevi, eles agem dentro da quase ilegalidade, mas fazendo muitas coisas ruins. É preciso ficar de atento.